Olá, galera! Começando mais uma vídeo-aula de dança country aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês a coreografia da música Lossi Foi Boi Com a Corda, do DJ Kevin e do Bruce Barreto. Foi muito pedido aqui nos comentários, inclusive se você quiser alguma música que eu grave aqui pro canal, tanto a coreografia quanto a vídeo-aula, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, pra trazer as músicas que vocês querem. Antes da gente começar a vídeo-aula de hoje, já deixa aí o seu like se você gosta de vídeos assim aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ative aí o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá pra coreografia! A gente vai começar essa coreografia indo dois passinhos pra direita, meio que de pulinho assim, e vai pisar esquerda pra trás. Depois, dois pulinhos pra esquerda, pisa direita pra trás. Aí vai, direita pra frente, esquerda pra frente, e vai virar. Pisa direita, virou, direita, virou. E aí a gente vai repetir a mesma coisa agora pro lado esquerdo. Dois pulinhos pra esquerda, pisa com a direita atrás. Dois pulinhos pra direita, pisa com a esquerda pra trás. Esquerda pra frente, direita pra frente, e vai virar. Esquerda pra frente, virou. Esquerda pra trás, e virou. Aí a gente vai chutar, perna direita pra frente, pro lado, e cruza atrás da esquerda, abre a esquerda pro lado. Mesma coisa agora com a perna esquerda. Chutou pra frente, pro lado, cruzou, abriu a direita. E aí pisa de novo. Direita pra frente, esquerda pra frente, e virou. Começa agora com a perna esquerda. Chutou esquerda pra frente, pro lado, cruza atrás. Direita pra frente, pro lado, cruza atrás. Esquerda pra frente, direita pra frente, e virou com a perna esquerda. Aí a gente chega no refrão da música. A gente vai tradicional pra direita, colocando no agulho de chapéu. Depois tradicional pra esquerda. E aí a gente vai abrir a perna direita pro lado, e fazer um, dois, balançando o corpo. Aí depois a gente vai fazer. Perna direita, ponta, calcanhar, ponta, calcanhar. Depois com a esquerda, ponta, calcanhar, ponta, calcanhar. Pisa a direita na frente, esquerda na frente, virou com a direita na frente. E aí repete tudo de novo, só que tudo pro lado esquerdo agora. Então tradicional pra esquerda, tradicional pra direita. Abriu a esquerda pro lado, e balança o corpo duas vezes. Ponta, calcanhar, duas vezes com a esquerda, ponta, calcanhar, duas vezes com a direita. Pisa esquerda pra trás, vai pro lado. Direita pra trás, vai pro lado. De esquerda na frente, direita na frente, virou com a perna esquerda. Aí na parte instrumental da música a gente vai pisar. Direita, esquerda, direita, cruzou. Cruzou, esquerda, direita, esquerda, cruzou. Na parte mais enche da música a gente faz assim com o pé no chão. E quando a música fica mais agitada a gente pode fazer de punhinho. Então vai ficar, chuta direita, esquerda, direita, cruzou. Esquerda, direita, esquerda, cruzou. E a última partinha da música a gente balança o corpo quatro vezes, começando pro lado direita. Aí a gente vai pisar duas vezes com a direita na frente, depois duas vezes com a esquerda na frente. Aí vai pisar direita, esquerda, direita, virou de costas. Direita, esquerda, direita, voltou de frente. E aí vai repetir essa parte mais uma vez que a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer assim. Direita pra frente, pro lado, pra trás. Cruzando atrás da esquerda, abre a perna esquerda. Aí mesma coisa agora pro outro lado. Esquerda na frente, pro lado. Cruzou, abriu a direita. Fiza direita pra frente, esquerda, direita, virou de costas. Direita, esquerda, direita, voltou de frente. E aí a música acaba. Caso vocês ficarem com alguma dúvida, pode ir deixando aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. E venha aprender a dançar country comigo. Já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você. Se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal, manda ela pra mim. E se você tem uma loja, uma marca e quer fazer parceria, só vem falar comigo. Vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.